Fala meus amigos que me acompanham no canal reportagem do Lucas Oliveira Bom dia, boa tarde, boa noite e firmeza com todos? Espero que sim Hoje galera, eu quero estar falando aqui pra vocês o seguinte Você que gosta de chamada de vídeo, chamada de voz no Whatsapp Agora, iniciou uma novidade no Whatsapp Tanto no Whatsapp da Playstore e quanto no Whatsapp Que é esse que eu utilizo É chamada em grupo botão Chamada em grupo botão Como funciona? Você seleciona as três pessoas Tá? Seleciona as três pessoas que você quer Depois que você selecionou as três pessoas Você... É... Escolhe esse chamado de vídeo Carga interrompido nível de bateria 44% Carga início em nível de bateria 44% Se é chamada de vídeo, se é chamada de voz E vamos que vamos Então é isso aí galera Mais um tutorial falado Ok? Grande abraço e até o próximo Tchau 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 Tchau